Capítulo 18, versículo 22 Então disse Elias ao povo Só eu fiquei o profeta do Senhor E os profetas de Baral são 450 homens É interessante dar uma rápida introdução aqui A gente vai ter uma palavra especial e ministrada do Alexandre de vida Mas eu quero trazer uma introdução para vocês Para trazer edificação para sua vida Elias, profeta tremendamente usado por Deus Naquele momento ele achou só eu sou pronto Só estou eu aqui, cadê o resto? Só que ele não estava sozinho Tinha muitos e muitos outros também Mas naquele momento ele achou que estava sozinho Houve momentos da minha vida Isso até relativamente pouco tempo atrás Eu achei que algumas coisas que Deus estava mostrando para mim Às vezes parece que você está entrando em uma contramão Existem circunstâncias que você atravessa na vida Que dá a impressão que você está em uma contramão É como o Galileu Quando ele falou que nós estávamos errados Que não era a Terra A Terra não é o centro do universo Aquela teoria geocêntrica Ou seja, o Sol não orbita em torno da Terra Mas ao contrário A Terra que orbita em torno do Sol Trazendo aí a teoria heliocêntrica Ele quase foi para a fogueira Quase foi para a fogueira Ele falou a verdade Mas aquele sistema estava tão apulturado já com aquela mentira Que já escutou tanto da mentira Que quando alguém fala a verdade acha estranho E muitas vezes nós replicamos a mentira Replicamos muitas vezes inconscientemente Tem aquela velha história De uma menina que observou a mãe Fazendo peixe na frigideira Então ela pegava, assava uma frigideira ampla Assava o peixe de um lado Virava e fritava o peixe do outro lado E a menina perguntou Mamãe, por que a senhora não corta o peixe no meio E frita as duas ao mesmo tempo? É mais lógico E a mãe responde Ah, porque a sua avó me ensinou a fazer assim Então ela pergunta para a avó Vó, por que você ensinou a minha mãe a fazer dessa maneira? Ah, porque minha mãe fazia assim também Fritava o peixe de um lado Virava e fritava do outro Não abria Então quando ela foi perguntar para a bisavó Que ainda era viva A bisavó falou Sabe o que é? É que eu não era moça Nós éramos muito humildes E a frigideira que eu tinha em casa era muito pequenininha Então não dava o cabelo do peixe A gente fritava de um lado E depois fritava do outro Então aquilo ali foi passado como um costume Então muitas vezes A minha avó É a avó da católica Então ela acendia a vela com o santo Eu falei Vó, por que você acende a vela com o santo? Eu não sei A minha mãe acendia A minha avó acendia A minha bisavó acendia Então muitas vezes nós replicamos algumas atitudes Algumas atitudes É importante salientar também Fazendo aqui um rápido link O adversário Saiu esses dias A gente foi Comer um café lá com a Letra Que é o amigo e parceiro de trincheira E uma coisa que ele comentou Ele serviu exército Eu não servi Mas amigos meus que serviram Eu sempre falo que o inferno tem cor e a verde Mas eu não servi Peguei o excesso ali E ele comentou Que uma das estratégias militares Não é necessariamente você matar o adversário Mas ferir o adversário Se tem um soldado ferido Ele mobiliza mais três sadios Que vão tomar conta dele O soldado Filipe reclama Murmura Ai está doendo Está machucado Estou com dor Isso afeta o moral da tropa Tiago Satanás Ele quer ferir você Ele quer deixar você machucado Ele quer deixar você sangrando Porque uma ovelha Os altários Eu vou falar Porque há um mandamento na Bíblia E há uma direção do Espírito Santo Para que eu fale isso para vocês E mais do que isso Eu vou mostrar Vou passar aqui dois vídeos hoje Para vocês Também a gente vai mostrar Esse trecho aqui no YouTube Então para quem está assistindo aí em casa Nós vamos dividir isso aqui em duas partes Aí na segunda parte sim Você vai estar assistindo o vídeo aí Que eu tenho certeza Será algo incontestável ali É a Bíblia falando É a Palavra de Deus E quando você tem o conhecimento da verdade Você não é mais enganado com a mentira Porque a verdade é um antídoto contra a mentira Uma vez uma pessoa falou para mim Daniel Eu fui lá visitar Era o Ministério de Deus da Luz Visitar um dos seus cultos Ah, eu achei um negócio assim Não tem atrativo, Daniel Não tem nenhum atrativo Uma coisa interessante Pois é, porque o povo está culturado com isso A gente não está vendendo a pedra que mata Golias A vassoura que bate o diabo da vida A corda ungida que amava o cabelo A ferradura da mula que faz servir o anjo A gente não está ligado nisso Imagina Jesus Vamos pegar e trazer o que a Bíblia diz ali João capítulo 4, versículo 13 Jesus respondeu Ele diz Está falando aqui da mulher samaritana Está falando do poço Ele respondeu e disse Qualquer que beber dessa água Tornará a ter sede Aquela água do poço ali Mas aquilo que beber da água Que eu lhe der Nunca terá sede Porque a água que eu lhe der Você fará mesmo uma fonte de água Que salte para a vida eterna Disse-lhe a mulher Senhor, dá-me desta água Jesus é a água viva É a água viva Água 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 não tem sabor Água não tem cheiro Água não tem cor Ele não falou Eu sou o suco da vida Eu sou o vinho da vida É água Mas a água mata a sede Então a água pode parecer Em soça Você olha assim Poxa, água Daniel, você está dando água Para o povo Lá naquela igreja Lá naquele ministério Estão dando suco Lá naquele outro Estão dando vinho Mas aquilo ali não mata a sede E o povo continua sedento Continua sedento Continua preso No mesmo cativeiro de sempre Enganado Jesus tinha os seus discípulos Tinha os seus discípulos ali Que andavam com ele Tinha os 70 Jesus envia os 70 Algumas linhas teológicas Ele tinha os 70 E anteriormente Ele havia escolhido os 12 Então vamos ver E outros dizem que não Os 12 faziam parte Já daquele grupo dos 70 Vamos pensar na melhor das hipóteses Sem ficar questionando Jesus então ele tinha de fato 82 seguidores A gente somar Os 12 Mais os 70 A gente vai se pautar Por essa linha teológica Então ele tinha 82 seguidores Ele influenciava muita gente Multidões ali Estavam sendo influenciadas Pela palavra de Jesus Pelos milagres de Jesus Pela palavra de vida Pela água viva Que estava sendo derramada Aos sedentos No entanto Quem estava de fato Seguindo ele Era um grupo muito pequeno E mesmo assim Naquele pequeno grupo Quando Jesus bate Um pouco mais pesado Ele fala a verdade A verdade é amargo O que vai acontecer? João 6 60 Muito pois Os seus discípulos Ouvindo isso Dizendo Dura esse discurso Quem o podes ouvir? Sabendo pois Jesus em si mesmo Que os seus discípulos Murmuraram Disso Dizem Isso escandaliza-nos Ou seja Escandalizar E conhecer a verdade Mais adiante No versículo 66 Então Muitos dos seus discípulos Tornaram para trás E já não andavam com ele Não andavam com ele Se afastaram Sobraram os doze Daqueles doze Um ainda vai trair Jesus E Judas já estava Com aquele sentimento De traição Fazia tempo Ele já roubava Na bolsa Ele já estava Murmurando contra Jesus Ele já estava ali O coração dele Já estava contaminado Então nós vamos contar Que Jesus tinha onze Servidores fiéis Leais Se o amavam Estavam dedicando Ali a vida a ele Onze Onze só Jesus tinha onze Quantos jogadores Tem no time de futebol? Onze O goleiro E dez do campo Onze jogadores De futebol Influenciam multidões As pessoas vestem A camisa do time Choram pelo time Se alegram pelo time Onze Influenciam multidões É um do Brasil País do futebol Aqui no Brasil Todo mundo tem Noção do futebol Sabe jogar um pouquinho Se você não sabe jogar Que não é pena de pau Que nem eu Mas pelo menos Conhece as regras É uma ideia Eu sei As caras daquela redinha É pouco Eu sei disso Você conhece um pouco Então embora Todo brasileiro Conheça um pouco Do futebol Sabe jogar um pouquinho Não é um jogador De verdade Embora todos os crentes Outros aqueles Que confessam Jesus Como seu Senhor e Salvador Conheça um pouquinho Da Bíblia Olhe um pouquinho Vão na igreja Tenha uma noção Das leis de Deus Da palavra de Deus Nem todos São chamados Para estar no campo É uma minoria Davi tinha 600 homens Que o seguiu Só que menos Um pouco mais De 30 Foram chamados Dos valentes De Davi Se eu observar Ali o exército de Gideão 32 mil homens Aparecem ali Deus passa a peneira 300 Muitos são chamados Mas poucos escolhidos Poucos escolhidos Jesus tinha 11 E se Jesus Tivesse hoje aqui Hoje Tivesse encarnado Como homem Mais uma vez E Jesus nos dias Tivesse abrindo a igreja Quantos membros Ia ter a igreja de Jesus Imagina só Na igreja de Jesus Não ia ter a teologia Da prosperidade Jesus não ia ficar Falando da prosperidade Então Já ia Cai uma leva fora Jesus não ia fazer Um ato profético Para a restauração De Jerusalém Então ele não fez isso Jesus ele também Não estava ali Incentivando as pessoas Vamos fazer a queda De modição Vamos fazer agora A corrente disso A corrente daqui Vamos render Um objeto consagrado Jesus não fazia Nada disso Ao contrário Jesus ainda Sabe qual foi O que Jesus profetizou Ele não profetizou Que Roma ia cair Ele profetizou Que o templo ia cair O templo A igreja Não vai sobrar Pedra sobre pedra Desse templo Ele profetizou Contra a própria igreja Então ele não era Uma figura Digamos assim Amistosa Aos olhos Dos fariseus Daquela época Que aparentemente Eles estavam andando Na contramão De todo aquele sistema Que já estava corrompido Pelo pecado do orgulho Da soberba Da altiveza Então eu tenho Para dizer algo Para vocês Esse meu cérebro Ele estabeleceu Puxa responsabilidade Ele tem dado Nas minhas mãos Capacitado pelo Espírito Santo Mas eu sou responsável Pela vida de vocês Espiritualmente Como ovelhas Que eles estão frequentando E esse aqui Não é um ministério Para multidões Você não vai ver Multidões aqui não Isso aqui não vai crescer Não vai voltar em estádio Nós não vamos precisar De um espaço muito grande Porque são poucos Os chamados Para estarem aqui Poucos suportam A verdade Muitos quando falam A verdade Ficam aí fora Quem pode ouvir Esse discurso A verdade é simples As pessoas estão acostumadas A receber o vinho A receber o suco A receber a água suja Mas a água pura Poucas pessoas estão acostumadas A receber A gente estranha Você toma Coca-Cola A vida inteira Não diz alguém te dar água Pois o negócio não está louco Acho esquisito Então eu tenho plena certeza Assim como temos muitos soldados Mas poucos fazem parte do golpe Assim como nós temos ali Muitas pessoas que andavam com Jesus Mas poucos de fato conseguiam Assim como o exército de Gideão Então da vida É uma minoria Em relação a outra parte Então nós temos certeza disso Nós queremos aqui Nesse ministério Uma direção do Espírito Santo Para nós Queremos aqui Jogadores Eu não quero gente Na arquibancada Não me interessa E eu tenho lado para isso Senhor Se eu mandar pessoas aqui E vou ficar na arquibancada Assistindo o jogo Onde eu vou ficar Aqui não é matéia Aqui não é local de show Aqui é um local Onde nós vamos ter jogador Gente que está fazendo parte da história E não ficar mais parte Dessa história Então que vocês sejam bem Sejam fazendo parte Faça a diferença Se Deus está te trazendo até aqui Há um propósito disso na sua vida De você ser um jogador Alguém que está no campo Jogando Não quem está na arquibancada E esses poucos Vão influenciar muitos Essa é a diferença Essa é a grandeza do Evangelho Aquele pequeno grupo De Jesus Os discípulos de Jesus Influenciaram milhares E essa palavra de Cristo E pôr até os nossos dias Não é a quantidade É a qualidade E é esse o objetivo Que eu tenho no meu coração De dar a vocês O melhor e qualidade Inclusive trazendo a palavra Pura Simples Mas extremamente poderosa Queridos E hoje o povo de Deus Está abrindo os olhos Está abrindo Está enxergando coisas Que outrora não enxergavam E há um tempo atrás Eu achei Senhor Parece que só eu Estou caminhando nessa direção Que coisa estranha Eu fui banido Lá da máfia gospel Graças a Deus Por isso Porque tem tanta corrupção Em meio E Deus mostrou Há pouco tempo atrás Há pouca semana Deus mostrou para mim Daria onde mostrar Onde é que estão Os outros profetas Os outros que estão falando A minha verdade E a minha vontade Para o meu povo E olha gente São centenas São milhares Deus tem levantado Uma grande geração De homens e mulheres Santos Que estão buscando o melhor Que estão dando o melhor Para Deus Estão pregando a palavra de Deus Hoje nós vamos mostrar aqui Para vocês Dois vídeos De um pastor japonês Que fala inglês E Deus tem que trazer Esse cara Do Japão Que fala inglês Para o Brasil Para abrir os nossos olhos Para algo tão alimentar Tão alimentar Mostrar hoje para vocês Então O vídeo Pode desligar Tão alimentar